Música Pelo menos contra alguém, contra o Yuri, contra o Rui, um cara assim, contra todos Caralho, olha os caras, desmerecendo, desmerecendo o cara Eu vou limpar como, tá milhão Vou fazer só uma perna Tu já tem algum lendário, tem algum mestre Isso vai vir, mano Aí quando chegar, isso vai ficar aí, mamando Não, eu sei perder Ué, ué Por isso você não esperava Não, não, sério, por isso você não esperava, só que você gosta mais fracadinho Só que você vai... mais fácil O que você quer fazer aí, velho? E assim, o turismo fez praticamente uma salvação para as pessoas aqui, da minha família e do meu ambiente também Ah, não dá Agora eu vou desmaipe Mochila, mochila Mochila, mochila Mochila, mochila Ô, o cara tá fazendo a ideia agora Nooooooooss Chegando de estranho Fala que o Saru pegou na faca para não estragar o fio, mano O louco falou que até agora tava pegando leve porque tava com dó O louco falou que qualquer um mata de pistola, mano, ah não, eu não deixava, tá atiração total O louco, o louco, olha lá O louco, o cara dançou, mano Falou que vai derrubar seu clã inteiro se vir de frente Tô louco, falou que já ficou na posição de enterrar ali, ó, deitadinho Cadê, 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 dança aí, dança aí, Dança aí, Bini Maru Falou que tá fácil Tá fácil mesmo, hein O louco Puxou a Type aí não, hein Só depois que eu quero ver, hein, mano Bora então, eu vou aí tomar de arma, bora aí Eu também não tava tomando de arma, né Tava vendo de que é dele Aí, não é por nada não Mas se fosse eu, saia correndo com o pau na mão e dava na cara dele Droga, mano, pensei que já tinha atirado O louco, o Ratel, o Ratel até falou agora Puxa, você chega mais rápido no céu Tão brincando, tão brincando de x1 Puxa, tá lagado, puxa, tá lagado, cara Droga, para de lagar, porra Hum, falou que eu explodi seu brioca Você tá metendo a desculpa Aí, ó, vai O louco, tá explodindo seu brioca aí, ó Eu não sei que você me mata, mas lagando assim, eu posso até considerar que foi sorte O louco falou que só mata na sorte, velho Não, mas você tá ligado que todo fraco vai dar desculpa, né Cara, o ousado, cara, o ousado isso daí Aí, foi só cagado por causa do deck Você me mata, só foi cagado Ah, tá bom Você realmente vai usar isso, mano? Ué, tá no jogo é pra usar, cara É claro Até eu falei que eu não aguento Matou só com um tiro na bunda, cara Aí eu não deixava Tu viu que alguém faz isso aí na faquinha Eu vou nem ter lá o Benimaru, ele só tá morrendo, pô Nossa, o ratão, deu uma puxada pra trás agora no lag, tio Agora eu vou telar o Benimaru Estou telando o Ratel Eu telo quem ele tá matando É, então, não é É louco Não consegui nada agora Poxa, briga de mulher moça, um fugindo do outro O cara não aparece Mentira, velho O cara não aparece, mas quando aparece você tem que fugir Na verdade, tava um correndo atrás do outro, só que vocês estavam perdidos Eu sei, eu sei Eu só queria zoar ele Falou que não valeu a pena jogar sério contra você, cara Falou que meteu o Johnson Ah, velho, meu ping subiu aqui do nada Meu ping tá dançado Ainda fala que é bom, mano Ainda fala que é bom Nossa Fala aí, Ratel Falador passa mal Pode falar, Ratel Falador passa mal Fala aí Não, eu tô calado aqui, pô Igual aquele cara lá que me chamou de novo e me falou uma porrada de curar no BR lá O louco Falou aqui de frente e não aguenta Eu tô aguentando mesmo, pelo jeito Não Ih, até eu acho que não deixava, hein, pô Acho que só foi a cota, pô O que eu tô saindo aqui foi nefado ainda, mano Só pra ele, só pra zoar ele O louco Até por cima aqui, tá ligado? Falou que vai empatar Se eu quisesse, acho que eu até matarei com a própria arma dele O louco Ai não, cara Ai, droga Eu até tava molhado Aí não consegui controlar o atireto pela mira Desculpa aí por dar essa crise de graça O povo me dá de graça, eu tô acostumado Vixe, hein, aí, ó Foi de graça, mano Tá louco A sua morte de graça Chamou de free kill Chamou de bot, pô Ah, não, bot é a mais, cara Olha, até com o tecinho de vida, eu tenho 100 mil matar O louco Falou que foi com o tecinho de vida intencionalmente Mano, tu não vai me deixar Nossa E eu nem posso Eu tô recebendo habilidade, mano De especialista Nossa, aí apelou agora, hein Falou que nem preciso de habilidade Falou que na mão dele a arma joga sozinha, velho Aí já é rocker foi, hein Nossa É, foi uma forma Você não vai reclamar muita coisa, não Um minuto e meio É, por dois kills só Vai tá ganhando É, vitória é vitória Mas dois kills tá ligado que é pouco, né Obrigado Pior que o Benimaru tá na desvantagem, cara Ele que tem que rushar agora Pra garantir o skill Então não aparece Vem, cara 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 A cara vai morrer, mano É, o carro tá sem fugir Rolou A luta tão forte agora, mano Perdeu a chance de empatar É, pelo menos Vou fazer uma boa kill nele Iiii, 13 segundos Dá tempo de matar mais uma, hein, Ratel Tem que conseguir agora Iiii, uuuu Acabou, rapaz Ô, louco Matou mesmo Eu não senta, né Morreu Morreu É, pelo menos Foi alguma coisa quando ele tava usando sniper Meu amigo Olha Eu só sei de uma coisa Mesmo se tirar os kills que ele te matou de especial Ele ainda tá na vantagem Ai, Jonas Deixa tudo isso pra lá agora Deixa ele, pô Deixa ele, pô Deixa ele, pô Deixa ele Não, agora eu vou te chamar aí Eu vou fazer uma partida onde A gente vai fazer uma série de partidas, Gil Tem que chegar nessa certa ganha já Música Música